Oi pessoal, já estão disponíveis os treinamentos obrigatórios que devem ser realizados por todos aqueles que retornarão às atividades presenciais nos campos da Unicamp. Esses treinamentos consistem em videoaulas que contemplam o conteúdo de todos os protocolos estabelecidos pela universidade para garantir um retorno seguro às nossas atividades presenciais. Eles são obrigatórios para toda a comunidade interna, servidores, docentes, funcionários terceirizados, prestadores de serviço e alunos dos colégios, alunos de graduação, de pós-graduação, de extensão, que retornarão às atividades presenciais. Você pode acessar esses treinamentos a partir do portal do EduCorp, a partir da página do GGTE e a partir também do portal da Unicamp. Essas videoaulas serão disponibilizadas na plataforma Moodle e não gerarão certificado. Se vocês precisarem de mais informações, estamos à disposição nos canais indicados para responder a quaisquer dúvidas sobre a participação de vocês. Esperamos que vocês aproveitem o conteúdo e mais do que isso, apliquem o conteúdo no seu dia a dia de trabalho na Unicamp. Isso vai ser muito importante para que a gente contribua para que a Covid-19 não seja disseminada no nosso campus e em todos os campos da Unicamp, com o nosso retorno às atividades presenciais. Bons estudos a todos! E aí 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 E aí